Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua Eu sou Caio Nobre, meus amigos A novela do nosso querido Ash Williams no Mortal Kombat 11 continua Porque desta vez, cara, o Bruce Campbell, que é o ator que dá vida a esse personagem Ele esteve em um Q&A, que eles falam, né, que é um programa de perguntas e respostas ali Onde a galera faz perguntas e ele responde E ele foi perguntado, sim, sobre o Ash Williams Se o personagem estaria ou não no Mortal Kombat 11 E a resposta dele, cara, que eu vou falar aqui com vocês, a gente vai comentar nesse vídeo Foi, pelo menos, uma das mais claras que a gente recebeu até o momento Sobre a situação dele Nos passou um pouco melhor a sensação de, tipo, o personagem vai vir ou não vai vir de fato para o Mortal Kombat 11, entendeu? Então, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso E alguns indícios também que já apontaram para realmente a vinda do personagem Só que tem coisas ali que estão agarrando essas negociações, entende? Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que esteja para deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, cara Então já tive que poder ficar esperto e vem com a gente Vocês não têm ideia, meus amigos, o quanto vocês nos ajudam Deixando o seu like aí embaixo, principalmente Compartilhando esse vídeo com os amigos aí nas suas redes sociais Ativando o sininho com todas as notificações Senão o YouTube não entrega para vocês E se inscrevam no canal, que é muito importante, minha gente Por favor, para ajudar a gente a chegar lá nos 50 mil inscritos, beleza? Então vamos lá O que está acontecendo aí nesse negócio? O Bruce Campbell, ele esteve num programa de perguntas e respostas lá em Illinois Entendeu? Recentemente Inclusive, esse link eu peguei lá no Reddit Eu vou deixar até o link aqui no comentário fixado Porque tem um trecho do vídeo Onde ele é perguntado sobre o Mortal Kombat 11 E ele responde Então esse trechinho do vídeo está nesse link do Reddit que eu vou deixar aqui para vocês E assim que assistirem o vídeo Confiram lá na íntegra Para vocês verem o tom da resposta dele também Entendeu? Com base no que eu vou falar aqui E vocês tirarem também as suas próprias conclusões, beleza? Mas o que ele respondeu aqui foi o seguinte Eu vou até ler na íntegra para não faltar nada para vocês Vejam só Mortal Kombat 11 O júri ainda está ausente Porque, olha A verdade é muito simples Personagens meio que pertencem a companhias Incluindo o Ash Então, algumas vezes As empresas não têm permissão de emprestar personagens Entre franquias Porque algumas companhias vão Uou! E é engraçado que ele realmente se expressa dessa forma Falando Uou! Aí ele vai e comenta aqui que Aí eles têm que fazer uma negociação Caso eles queiram realmente Que esse personagem vá para uma outra franquia No caso do Ash Que é de uma empresa Ir para o Mortal Kombat Daí ele até dá um exemplo aqui, cara Falando que é como se eles estivessem emprestando O Humphrey Bogart Que de acordo com as pesquisas que eu fiz aqui Porque eu não conhecia esse nome, né? É uma das maiores estrelas masculinas Do cinema de Hollywood de todos os tempos Então, ele deu esse exemplo Para a gente poder entender A complexidade do negócio, saca? De você pegar um personagem Que é muito forte Dentro de uma empresa E colocá-lo em uma outra franquia Como as negociações Para isso é um tanto complicado, entende? Daí ele complementa aqui falando O estúdio tem que fazer uma negociação Aí essa parte final aqui Que é o tchan do negócio Sacam só Às vezes as coisas ficam estranhas Então pode não acontecer Por conta dessa sujeira legal Porque do jeito que ele fala aqui O termo em inglês que ele usa é Because of legal crap Que seria essa porcaria de leis Essa questão de negociação Que tem que fazer e tudo Que às vezes dá problema Por conta disso, entende? Então no tom que ele usou aqui Eu assisti o trechinho do vídeo lá Como eu disse Eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição Para vocês entrarem lá E verem o tom Da forma como ele responde isso daí Para vocês tirarem suas conclusões também Mas do jeito que ele falou aqui Cara, ele parecia bem genuíno Entendeu? Ele não parecia que estava assim Inventando Ou tentando tirar nosso foco Desse assunto aí Para esperar o que vai acontecer Ele parecia até um tantinho chateado Sabe? O Bruce Campbell Ele parece ser um cara muito expressivo Mas da forma como ele fala ali Realmente parece que ele estava um pouquinho Chateado com a situação Pelo menos essa foi a minha impressão Entendeu? Eu quero saber de vocês depois também E aí, cara A gente começa a fazer um retrospecto aqui O Ed Boon Na entrevista recente Que ele deu lá Para o Electric Playground Network Que é aquele canal do YouTube Que a gente já trouxe aqui No canal para vocês também Informações a respeito disso Ele comenta que Ele não pode falar Sobre a situação do Ash no momento Ele gostaria de comentar a respeito Mas ele não pode E o Ed Boon Ele é mestre em dar aquela maquiada Entendeu? Responder de uma forma Que a gente fica imaginando Pô, será que ele está falando Porque o negócio está dando ruim mesmo? Ou será que o negócio está dando bom? Ele não quer comentar Não dá nenhuma pista para a gente E tudo mais E logo depois disso Vê essa declaração do Ash Mas nós já tivemos Outros indícios aí Cara Da vinda do personagem também A primeira delas Eu não sei se vocês se lembram Lá no trailer de anúncio Do Shenzung Vocês lembram Quando revelaram o personagem E no final do trailer Mostrou lá O Spawn A Sindel O Nightwolf Que viriam E aí a gente escuta Aquela musiquinha bem leve Do Terminator lá Que na live do Kombi Finita A gente conseguiu identificar E a gente escuta Um barulho de uma motosserra Também no fundo Que é um indicativo do Ash Aí Depois nós tivemos Aquele possível erro Do estagiário lá Que quando a gente entrava no jogo Ao invés do Joker Aparecia Ash Williams Aquele e-mail também Que a gente recebeu Da própria Netherrealm Quando a gente baixava lá O e-mail oficial Tá? E naquelas informações ali De outras companhias Que estavam fazendo parte Do projeto ali Tinha o Ash Williams Onde não deveria ter E em um conteúdo oficial Então assim A gente já sabe muito bem Que o personagem Ele está em negociação Pra poder entrar no Mortal Kombat 11 Só que pelo jeito O negócio tá feito Pra caramba Entendeu? E essa novela do Ash Williams Eu acho que muito em breve Deve acabar Porque já tem bastante tempo Que isso tá acontecendo Eles devem ter personagens Pra poder revelar Muito em breve pra gente Tanto convidados Quanto personagens Do próprio Mortal Kombat Porque a gente já tá Sem conteúdo Há bastante tempo Inclusive a gente vai fazer Um vídeo sobre isso Poder comentar sobre essa falta De conteúdo esse tempo todo Entendeu? Porque tá realmente bem estranho E nós tivemos até rumores Antes de tudo isso Que a gente tá vendo aqui agora Do Ed Boon ter comentado Na entrevista Dessa declaração Do Bruce Campbell Falando que o Ash Williams Estaria realmente Em problemas de negociação Então só nos resta Esperar mesmo Pra poder ver O que vai acontecer aí Sinceramente Espero que o personagem Ainda venha Porque o Ash Williams Eu acho que se encaixa Muito bem no Mortal Kombat Eu acho que seria Uma boa edição sim O Bruce Campbell É um ator muito foda Os filmes que ele participou Me deixaram de cabelo Em pé sim Ainda mais eu que sou medroso Assisti aqueles filmes dele Quando eu era pequeno Meu amigo O negócio foi fácil não Pô meus amigos Mas então é isso Essas foram todas as informações Que eu tinha pra poder passar Pra vocês nesse vídeo aqui Novamente Peço a vocês aí Pra poder conferir o link Aqui embaixo na descrição Do link lá do Reddit Que tem esse trecho do vídeo Do Bruce Campbell Assistam esse vídeo aqui Depois assistam esse vídeo lá E postam aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam O que vocês sentiram Do tom dele ali Ao comentar a respeito disso E o que vocês pensam Sobre essa novela Do Ash Williams Será que vai acontecer Será que realmente Não vai acontecer O personagem no fim Será definitivamente Descartado do Mortal Kombat 11 E se você curtiu esse vídeo Novamente eu gostaria De lembrá-lo aí Pra poder deixar o seu like Aqui embaixo Meus amigos Que ajuda a gente demais Se inscreva no canal Pra gente poder chegar Nos 50 mil inscritos aí A gente está nessa estrada E ative o sininho Com todas as notificações Além da plataforma roxa Também de lives O nosso grupo do Telegram Que tem uma galera Batuta lá participando Entendeu A gente avisa sempre lá também Com antecedência Que vai ter vídeo ou live Tá tudo aqui no comentário fixado Então vamos ficando por aqui Um beijo Gostou Seu 2 molhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos Tchau 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 Tchau